Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre NOMAD, agora com uma mega novidade eu tenho certeza que você vai gostar dessa novidade da NOMAD parcelamento da sua compra feita nos Estados Unidos como é que é Leandro? É isso que você ouviu o parcelamento das suas compras feitas com o seu cartão NOMAD lá nos Estados Unidos agora é possível você fazer o parcelamento dessas compras e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje bem gente, vocês devem estar vendo aqui dois cartões na mesa um cartão Visa Infinity e um cartão NOMAD débito mas por que que os dois estão um do lado do outro? porque eu quero fazer uma simulação com vocês aqui vou deixar aqui o do Smiles aqui, Infinity, que é meu cartão com a NOMAD também, que é o meu cartão e aí eu quero toda essa novidade para vocês muitos brasileiros usam cartão de débito para fazer compras fora do país para poder diminuir lá o spread, a taxa do IOF o câmbio feito com o seu cartão através do dólar comercial, spread e IOF e você sabe que quando você usa um cartão de crédito como esse você vai pagar o IOF de 5,38, vai pagar o spread mais ou menos até 6% e o câmbio da diferença do comercial ao turismo vai ter um ágil aí a diferença entre o dólar que eles estão cobrando do dia e aí você acaba usando o cartão de débito para poder economizar essas taxas que não passa de 3% contra 12, 13% do cartão de crédito e a NOMAD fez uma coisa muito legal que é o parcelamento das suas compras que você fez lá fora inclusive hoje que eu estou gravando um vídeo um dos membros me perguntaram se tinha como parcelar uma compra feita nos Estados Unidos com o seu cartão de crédito você consegue parcelar a fatura do cartão dependendo do banco e alguns bancos eles permitem você fazer o parcelamento mas não são todos que assim permitem você parcelar aquela compra se fosse pelo Paypal você conseguiria fazer o parcelamento mas geralmente você usa o cartão de crédito ou o cartão de débito e pensando nisso a NOMAD trouxe essa novidade e eu vou trazer para vocês agora veja a NOMAD acaba de lançar o parcelamento de compras no aplicativo agora você ganha dinheiro pagando depois as suas compras veja como funciona você pode parcelar valores de compras já feita no seu cartão NOMAD com o uso de um cartão de crédito brasileiro juntamente para se faltar dinheiro durante a viagem ou compras no geral esse dinheiro que você parcelou volta para a sua conta NOMAD em um dia útil após realizada a transação não sei se você sabe mas isso é algo inédito pois nos Estados Unidos não existe parcelamento de compras e agora a NOMAD oferece esse benefício aos seus clientes e aí eu vou mostrar para você o esboço que a NOMAD mandou para a gente aqui tá então veja como é bem simples tá pessoal bem dá uma olhadinha como que é bem simples você vai clicar no seu aplicativo da NOMAD e você vai ver essa opção aí ó parcelamento em 3, em 6, em 9 vezes você vai escolher a forma que você quer parcelar tá de 3, 6 ou 9 vezes quando você clicar no menu principal do aplicativo você tá vendo aí 2.842 dólares 2.842 dólares na tela do aplicativo da NOMAD e aí tem lá bar do veloso apple.com ou seja o cliente acabou comprando à vista dentro da loja da Apple talvez um celular por 699 dólares e logo abaixo do processando aparece parcelar valor ou seja você vai clicar nesse botãozinho verde parcelar o valor e esse valor de 699,99 você vai poder parcelar entre 3, 6 e 9 vezes conforme eu estou mostrando então em 3 vezes ficaria 3 parcelas de 1.305 e 20 6 vezes de 672,92 e 9 de 474,27 bem quando você pega o dólar eu estou fazendo os dados com base hoje dia 10 de maio vamos pegar assim que 699 custaria vezes 5,20 o dólar 3.634 então o que aconteceria no parcelamento 3 vezes iria para 3.915 contra 3.640 por exemplo então essa é a diferença dos juros que você pagaria de 3.640 para 3.915 no parcelamento em 3 vezes então essa é uma das possibilidades que você teria e como que eu vou parcelar se a NOMAD e cartão de débito é aí que vai entrar o meu cartão de crédito você tendo um cartão de crédito seu com limite você vai cadastrar ele em seguida no aplicativo da NOMAD no parcelamento então você tem uma compra de 699 dólares igual eu estou mostrando você quer parcelar essa compra você pega o seu cartão de crédito que tem limite e coloca aqui no aplicativo da NOMAD cadastra ele aqui quando você cadastrar ele nesse menuzinho que vai mostrar aí ó digite o número do cartão validade, código de segurança e você vai salvar salvando pronto o cliente recebe o valor parcelado de volta na Conda NOMAD em um dia útil depois de realizar essa transação ou seja após a confirmação do pagamento do seu cartão de crédito pelo emissor no caso aqui o meu pelo Santander a NOMAD recebe o pagamento e libera o dinheiro de volta na sua conta NOMAD ou seja os 699 dólares ele fica de novo disponível para você olha que legal e aí com esses 699 dólares ele te dá a possibilidade de você comprar de novo um outro produto ou seja vai ter um capital de giro na sua conta aí né olha que legal né então gente é uma novidade aí para clientes da NOMAD e lembrando e lembrando que clientes NOMAD no nível 1, 2, 3, 4 e 5 participa do NOMAD PES que é um programa de fidelidade da NOMAD onde você também pode inclusive usufruir aí de sala VIP lounge NOMAD lá em Guarulhos no Terminal 3 conforme eu estou mostrando essa imagem lindíssima da sala VIP NOMAD os clientes 2 e 3 tem acesso a sala VIP da NOMAD já o cliente 4 e 5 nível PES ele tem acesso ilimitado a sala da NOMAD levando ainda um acompanhante consigo junto a sala VIP NOMAD no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 para abrir a conta NOMAD é muito fácil não tem tarifa você não paga mensalidade e o cartão pode sair de graça ou envio para você também basta você abrir uma conta NOMAD que você pode ganhar até 20 dólares de presente cashback junto a sua conta NOMAD você vai abrir a conta e colocar esse código que é um código suculento que vai ajudar você a ganhar até 20 dólares de presente que é o alta renda 20 pelo nosso canal vai abrir a conta coloca esse código quem indicou alta renda 20 que é nossa você ganhar até 20 dólares de presente mandando dinheiro para a conta da NOMAD você vai fazer um depósito em até 10 dias para poder valer o cupom do alta renda 20 para vocês até 20 dólares de presente para você depositando na conta NOMAD abrindo uma nova conta caso você não tenha ainda e dependendo do valor que você transferir você já vai pular direto o upgrade ao programa então se você pegar o nível 2 3 4 e 5 por exemplo ganha o cartão envio de graça não paga nada geralmente essas casas de globais cobram 30, 40, 50 dólares para enviar um cartão então você pode ganhar de graça junto a NOMAD ao NOMAD PES deixa eu mostrar para vocês aqui para vocês terem uma ideia bem o nível 1 você vai adicionar dólares para chegar ao próximo nível então de 0 a 1.000 é nível 1 de 1.000 a 3.000 você está no nível 2 e os benefícios do nível 2 são o envio do cartão físico de graça sem pagar nada taxa de serviço de 1.8 para adicionar dólares e acesso promocional sem direito acompanhante adultos ao NOMAD Lounge no aeroporto de Guarulhos até 30 de junho nível 3 de 3.000 a 10.000 pontos você vai ganhar um cartão de débito grátis o envio dele é gratuito 1.6 de taxa já diminui a sua taxa e acesso promocional até dia 30 de junho ao NOMAD Lounge também e o nível 4 10.000 a 20.000 pontos o primeiro cartão de débito é gratuito taxa de serviço 1.3 acesso ilimitado com direito a um acompanhante adulto a sala NOMAD lá em Guarulhos e o nível 5 é acima de 20.000 pontos o primeiro cartão de graça taxa de 1% para envio de dólar na sua conta e um acompanhante grátis junto a sala VIP NOMAD ilimitadas vezes tá? então são os benefícios que você tem abrindo uma conta NOMAD agora podendo parcelar as suas compras com o cartão NOMAD espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Rodrigo Santos um grande abraço Cristina Rodrigues um grande abraço Maria Tereza Silva um grande abraço Edna Jacinto um grande abraço Sueli Cristina um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tereza Silva Tereza Silva um grande abraço tereza Silva Tereza Silva um grande abraço tereza Silva tereza Silva Obrigado.